Fala Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal que desde sempre juntas Teremos o que? Vídeo de maquiagem! Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui seu like Não deixe de se inscrever e hoje a gente vai aqui o que? Se virar com uma maquiagem Que não é nem aquela maquiagem básica pro dia a dia, aquela que eu fiz com a Flávia, tem um vídeo aí no canal E nem aquela pra festa super produzida, com aquele olho elaborado Mas é uma maquiagem pra aquele dia, assim, aquele evento que você precisa dar uma incrementada, dar uma caprichada Hoje nós vamos fazer o que então? Uma maquiagem com delineado gatinho e com batom vermelho Que vai dar um up na sua maquiagem Então, chega de conversa! Já se inscreveu? Hum? Tô esperando, hein? Então vamos lá! A ideia aqui do nosso canal é que a gente se vire Eu não sou maquiadora, já deixei bem claro aqui, mas eu me viro Então a ideia é essa, que você se vire também pra fazer suas maquiagens Porque se eu faço, você também pode fazer, certo? Eu vou passar esse primer aqui da Ruby Rose, que é bem baratinho Vamos agora para o nosso corretivo Eu vou usar o meu corretivo básico da Tracta Certo? Ele é o corretivo efeito mate E vou com batidinhas, ó, vou espalhar Essa maquiagem dá pra você ir naquele jantar Com aquele seu vestidinho preto, sabe? Um vestidinho básico E aí faz essa maquiagem aqui pra você ver Vai arrasar, garota, vai arrasar Eu vou usar a minha base aqui da Revol Essa aqui é a Color Stay Eu vou usar a número 300, tá? Vou passar com a minha esponjinha Puxa pro pescoço Depois da base nós vamos passar o quê? Um pó pra selar Vou usar primeiro esse meu pó aqui da Make B Da Boticário Com meu pincelzinho de pó Pó Inclusive meu pó está acabando Como não é só uma maquiagem assim pro meu dia a dia Básica demais Eu vou fazer um contorninho com o meu Com a minha paleta de pó que eu tenho aqui Vou usar a minha paletinha da Ruby Rose Que eu já mostrei em outro vídeo Que tem várias tonalidades aqui E aí eu vou pegar um tom um pouquinho mais escuro Pra fazer um contorninho, tá? E vou passar nessa região aqui, ó Pra dar uma afinadinha na testa E aí eu dou uma puxadinha pra cá assim, ó Eu também vou passar aqui, ó Pra dar uma afinadinha Não pode marcar, tá gente? Tem que ser uma coisa assim, como se fosse uma sombra do rosto Passado o pó, vamos para o blush Dar aquela carinha de saúde Meu blush da Miss Rosé Que eu comprei lá no Shopping China, ó Essa marca lá do Paraguai E eu vou usar esse tom assim de bronze Um bronzeadinho, um pão douradinho Porque eu acho que combina com o batom vermelho Esse tom de marrom, douradinho Um maçãzinho do rosto aqui, ó A carinha de saúde Opa, tô exagerando a saúde aqui Peraí Tá ótimo Eu não vou fazer um olho, assim, festa não Sombra aqui só na pálpebra mesmo, tá? Não vou esfumar nada hoje, entendeu? Eu não tô afim de esfumar hoje Vou usar essa minha paleta aqui, ó E aí vou pegar um marronzinho que tem aqui, ó Esse aqui, tá? Eu vou passar na minha pálpebra Nada muito dark não, tá gente? É só pra dar uma sombra mesmo Passa bem espalhadinho Nada muito pigmentado mesmo, não é a ideia Porque aqui o charme vai ser Delineado gatinho Aí, vamos para o pulo do gato Ou o delineado gatinho Eu gosto de usar essa caneta delineadora aqui Da Make B também, da Boticário, ó E aí ela tem uma ponta bem fininha, ó Tá vendo? Não sei se dá pra ver Mas é uma ponta bem fininha Então é ela que eu vou usar para delinear Aí, gente, é o pulo do gato Porque, assim, isso aqui vai dar todo o charme da maquiagem, entendeu? Como que a gente vai fazer o delineado gatinho? Eu aprendi o seguinte Que você vai vir aqui na pontinha aqui E vai puxar pra cima, certo? Você vai fazer um risquinho ali Fininho pra cima Aqui no final dos cílios Pra cima Como se fosse em direção ao sobrancelho O final do sobrancelho Faça um risco Vou puxar agora daqui Vou puxar pra delinear Em cima Preencho, ó Aqui dentro E aí eu faço o delineado todinho aqui em cima, ó Certo? Gente, não tem mistério delinear É só treinar Tem que treinar Entendeu? Às vezes na primeira vez eu saio Mas... Depois sai bom, entendeu? Basicamente é isso, ó Saca? Então o segredo que eu aprendi é Que você puxa o traço pra cima Não pra cá Que aí ele fica levantadinho, ó Levanta o olhar Entendeu? Vou fazer do outro lado Tá? Delineei em cima Agora Eu vou passar ele embaixo Vou puxar daqui do cantinho E vem passando aqui, tá? Preenchendo aqui no cantinho No final E vem pra cá Ó Olha como Dá um tchan já esse olho, gente Ó Tá vendo? A sombra é o marromzinho Só pra dar uma sombra Uma sombra pra dar uma sombra É um marrom pra assim Vocês entenderam, né? Olha só Dá uma escurecidinha O tchan aqui vai ser o delineado gatinho Certo? Pulo do gato Não Para E o batom vermelho Tá praticamente pronta já a minha maquiagem Vou passar um rímel Vou usar o meu rímel novo Que eu ganhei de aniversário Tá louca, hein? Esse rímel aqui da quem diz Berenice das minhas irmãs Beijo, irmãs Alongamento Máscara Escândalo Uau Olha só Tá vendo? O pincelzinho dele é mais fininho Na pontinha E mais grossinho aqui Aí eu vou passar Ó Ele é bom pra passar aqui Nesse cantinho aqui, ó E aí, pessoal Agora eu vou passar o quê? Batom vermelho É o tchan Entendeu? Esse é o tchan Segura o tchan Tá mal tchan Segura o tchan Esse é o tchan, gente O batom vermelho que eu tenho Que lá no nosso vídeo de batons Eu falei sobre ele Que eu aprendi a usar batom vermelho A batonic do mate da Tracta A cor é o Amei05 Ele é super vermelho Entendeu? Então, esse aqui É uma maquiagem Que eu uso, assim Num evento À noite Um jantar Tchan 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 Fia, não vai passar batom vermelho Conversando com os outros, tá? Por isso que eu não tô falando com vocês, tá? Porque tem que ter uma concentração Pronto, gente Olha aí Tenho certeza que você Que é assim Experto em maquiagem Tá falando Ah, é grande coisa Isso aí, entendeu? Beleza Coleguinha Mas tem gente Fica meio perdida Não sabe o que fazer Entendeu? Então isso aqui é uma dica legal Faz assim, ó Coleguinha Não deixa pra treinar No dia de você ir pro evento Entendeu? Pega um dia lá Sei lá Um domingo de tarde Um dia antes de você tomar banho Vai lá, ó E treina Tenta fazer Dá certo Você consegue Todo mundo consegue É isso aí Falei demais Bora se virar, hein? Faz aí Tenta Testa Tenta usar um batom vermelho Vai por mim E aí, curtiram? Gostaram? Então deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Tchau 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 Tchau